Fala pessoal, estou aqui hoje para trazer um projeto incrível para vocês, mostrando como nós podemos acender três LEDs, um de cada vez, no nosso Tinkercad, tá certo? Vem comigo! Abrindo o nosso Tinkercad, vamos na parte de circuitos e vamos abrir um novo projeto. Abrindo esse novo projeto, temos vários componentes eletrônicos no nosso lado direito. Vamos puxar o nosso Arduino e também a nossa protoboard. Já vamos fazer a conexão do GND com a parte negativa da nossa protoboard. Vamos colorir os nossos cabos da seguinte forma, deixando o preto para os cabos negativos e os vermelhos para os cabos tanto positivos quanto que vamos ligar nas nossas entradas digitais. Vamos deixar o nosso cabo preto. O nosso próximo passo vai ser colocar um resistor para cada LED que vamos utilizar. Vamos colocar um resistor. Resistor 1 com uma resistência de 120 Ohm. Vamos rotacioná-lo. E vamos posicionar de uma forma que ele consiga fazer a resistência de todas as nossas LEDs. E vou repetir esse processo mais duas vezes. Depois de colocar os nossos três resistores, vamos puxar mais uma linha do nosso polo negativo da protoboard para a ponta esquerda dos nossos resistores. Agora vamos posicionar nossas três LEDs. Vamos colocar a primeira LED da cor vermelha, a segunda LED vamos colocar da cor amarela e a terceira e última da cor verde. Depois de colocar as nossas três LEDs, vamos conectar a parte positiva delas, cada uma, em uma porta digital. Com todos os nossos circuitos feitos, vamos para a parte do código. Temos a possibilidade de fazer o nosso código em bloco, bloco com texto ou só o texto. Hoje vamos programar somente com texto. Nesse momento, prestem bastante atenção no vídeo e em cada passo que eu vou fazer. Notem que na programação do Arduino, vamos programar com a linguagem C++. O que é mais? Temos duas partes na programação, o Void Setup e o Void Loop. O Void Setup é onde vamos iniciar todos os nossos pinos. Onde Void Loop, nós vamos fazer toda a nossa programação e que vai ficar em um loop infinito. Na primeira parte, vamos ligar todos os nossos pinos, colocando o comando PinMode e a porta que ele está. Vamos definir essa porta como Output, que significa que vai ser uma porta de saída. Vamos repetir esse processo para cada porta que estamos utilizando. Note que depois de cada linha de programação, colocamos um ponto em vírgula. Sua programação tem que ter esse ponto em vírgula para ele identificar que está terminando a parte da programação. Se você não colocar esse ponto em vírgula, o programa vai entender que ele ainda não terminou aquela parte da programação. Então, você precisa prestar muita atenção e colocar isso em cada linha que você terminar. Terminando de configurar o nosso Void Setup, vamos para o nosso Void Loop. Começando com o Digital White. A porta que vamos ligar. E a parte da programação, White. Alto. Essa parte, ele significa que ele vai estar ligando a nossa LED. E logo após, vamos definir um Delay. Esse Delay é o tempo que a nossa LED vai estar ligada em milissegundos. Eu vou colocar mil. Mas fazendo a transição de milissegundos para segundos, significa que a nossa primeira LED vai ficar ligada por um segundo. Depois disso, vamos colocar um outro Digital White. Novamente, identificando a nossa porta 10 e colocando Low. E isso vai identificar, o programa vai entender, que você quer que desligue a nossa LED depois de um segundo. Vamos repetir essa parte da programação para as outras três LEDs. Após ligar e desligar todas as nossas LEDs durante um segundo, vamos ver se a nossa programação está funcionando. Vamos fechar a parte do código e iniciar a nossa simulação. Note que está acendendo uma LED de cada vez. o verde, o amarelo e o vermelho. Cada uma durando um segundo. Para vocês entenderem melhor, se colocarmos aqui 5 mil milissegundos, cada LED vai ficar acesa por 5 segundos. Parando a nossa simulação, você pode ver como fica o circuito, como você deve posicionar todos os resistores e também as nossas LEDs. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Só para lembrar, se vocês tiverem esses equipamentos eletrônicos em casa, tanto a ligação quanto a programação também vai funcionar da mesma forma. Essa é só uma saída de você conseguir fazer digitalmente, virtualmente, antes de ir para a parte prática. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua curtida, seu comentário e diga se você está gostando ou não desse tipo de conteúdo, tá certo? Já já sai mais. Até logo!